Às vezes, a dor que estamos sentindo não é tanto a dor de perder algo, sabe? De perder alguém que nós tantos amamos. Às vezes, a dor que sentimos é a dor de como eu fui trouxa. Como eu consegui me entregar pra essa pessoa. Eu não consegui enxergar que essa pessoa não era a pessoa que estaria ali no meu caminho, sabe? Era uma pessoa boa que eu deveria estar com ela. E a cobrança minha de achar que, mano, eu fui muito trouxa. Eu fui muito trouxa, eu fui muito burro. Eu fui muito imbecil. Mas o que me conforta é que eu tentei. O que me conforta é que eu dei o melhor de mim. O que me conforta é que eu fui a melhor versão de mim mesmo. É que eu me entreguei 100%. Eu fui fiel. Eu fui companheira. Eu fui amiga. Eu fui cúmplice. Eu fui amante. E, mano, e mesmo assim, eu fui retribuída com uma facada no peito. Uma facada nas costas. Eu fui apunhalada. Eu fui traída. Eu fui humilhada. E minha cobrança não é porque eu perdi. A minha cobrança é como tudo aconteceu. Como a pessoa não consegue reconhecer que eu a amava. Que eu entreguei meu coração na mão dela, mano. E ela não deu valor. Ela simplesmente soprou. E, mano, e hoje eu vejo essa pessoa seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. Nada acontecido. Eu tô aqui com meu coração despedaçado. Me cobrando porque eu fui trouxa, porque eu fui burra mesmo. Real porque eu fui burra. E, velho, eu não sei qual mais jeito. E o que eu penso é desistir, sabe? Eu penso que eu não quero mais. Eu não acredito mais no amor. Eu não acredito mais no sentimento das pessoas. Porque, mano, eu fui muito trouxa. Mas eu sei que o meu orixá tá comigo. Eu sei disso. Mas eu não consigo encontrar... Eu não consigo encontrar... Eu não sei explicar. Eu não consigo encontrar luz no fim do túnel. Mas eu sei que o meu orixá tá comigo. Eu sei que ele tá me orientando mesmo nessa escuridão. Mesmo nesse caminho, eu sei que ele tá comigo. Mas eu preciso de mais. Eu preciso me reencontrar mesmo como pessoa pra que eu consiga seguir, velho. Eu tô muito mal. Eu tô muito triste. Eu tô me sentindo uma imbecila. Mas eu prometo que quando tudo isso passar, eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou ser um novo ser. E eu vou mostrar pro mundo que eu superei. Que eu fui capaz. Que ele não conseguiu me destruir por completo. Que ele só conseguiu me fortalecer. Que ele me jogou no fundo do poço. E de lá eu saí. E de lá eu vou sair. E vou mostrar pra ele. Que quem me vigia não dorme. Que eu ando sempre acompanhado. Tá difícil as minhas dores. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil superar, suportar esse pulpo. Eu me ajoelho todos os dias e peço ao meu orixá que me fortifique. Eu peço que o meu orixá, ele me ampare. Que ele não me abandone. Porque sem ele eu não vou conseguir passar por essas turbulências. Porque tá difícil suportar isso. Tá difícil pra caramba. Tchau. 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 Amém.